Chega Leonardo Moura, domina com estilo, Reis vem na marcação, Léo Moura protege De pé direito, bota em profundidade essa bola pro Thiago Neves Thiago Neves tá marcado em cima pelo Naldo, entregou pro Ronaldinho Ronaldinho protegeu, tirou, rolou pro David, a chance, bateu Gol do Flamengo! E é de David, número 9! Uma pintura de jogada que começou com o Leonardo Moura E terminou na bola rolada de Ronaldinho pra David Com enorme categoria e frieza Na saída do Flávio ele mandou pra estufar a rede do Cruzeiro aos 46 minutos E abrir o placar na Arena do Jacaré David, sexto dele no Campeonato Brasileiro Que beleza a jogada que começou com o Leonardo Moura Que categoria do Léo, por que ter rifado a bola?